Ai, já me quero Ai, não me saí Ai, não me saí Ai, já me quero A gente entrou todo o meio Ai, que bonita é a alegria E estamos bem, todos bem Ai, vivemos com harmonia Ai, vivemos com alegria Ai, vivemos com alegria Já estou doente Ando verde Já estou doente E a gente não brinca a ver, não? Não, não, não Não, não, não Não, não É isso o famoso Se uma gaivote viesse Trazer-me um sede de Lisboa No desenho que fizeste É uma ausa que não voa Desburece e cai no mar No meu peito bataria Ai, que perfeito coração Ai, no meu peito bateria Ou vai-te embora, amor Ai, vai-te embora, vai Ai, 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 ai Ou vai levar carinho Ai, quem tu queiras mais Ou vai-te embora, amor Ai, vai-te embora, vai Sou português marinheiro As aves todas no céu Amor Amor, que foste o primeiro Amor Ai, 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 ai Amor 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 O silêncio me machuca O silêncio me machuca A solida me mete medo Às vezes canto baixinho